Ô Cafajester, já que tu é profissional mesmo, eu duvido você desviar de um tiro na cabeça. Ué, isso aí eu faço toda hora, cara. Tem nada mais difícil não pra me fazer? Sei lá. Fala aí, pô. Faça, pô. Sou profissional. Com um carro que não vai na água. Ah, deixa. E eu na água, é isso mesmo. Então mano, já deixa o like no vídeo aí pra fortalecer a divulgação, beleza? Eu compartilho com seus amigos se você gostar, comenta a ideia de vídeo aí pra mim trazer mais vídeos de Free Fire aí. Comenta qualquer ideia que você quiser, mano. Se você quiser jogar comigo ao vivo, coloca aí no teu navegador streamcraft.com e pesquisa lá Cafajester RJ. Me segue lá que todo dia tem live lá, mano. Eu vou estar jogando com vocês ao vivo, beleza? Jogando com os inscritos, vou fazer vídeo com vocês e o bagulho vai ficar doido. Então é isso, valeu e fica com o vídeo, mano. Tá me escutando? Tô, tô, tô. Vocês tem quantos anos? Nove. Nove anos? Doze? Nove? Vocês sabem que vocês não podem xingar não, né? Vocês não xingam não, né? É. Então tá bom, então. Não pode falar palavrão não, tá bom? Eu tenho vinte. Eu tenho vinte, eu posso. Eu posso, vocês não podem não. Eu posso, tem vinte, vocês aqui não podem, vocês são crianças. Não, Matheus, pode ir, Matheus, pode ir. Pode ir embora. Vocês tem pai? É lógico. É claro. Não, porque tem pessoas que não tem pai, né? Você sabe. Aqui em Brasília, galera. Aqui em Brasília, Brasília. Brasília, cara. Olha onde nós caiu já, cara. Os caras caem longe de Brasília, velho. Certamente que sim. Cai em Central, pô. Falei que ia cair em Central. Era pra vocês caem comigo, mano. Eu sou profissional, cara. Eu tenho aqui com o Dereck. Depois eu vou aí com o Cavajester. É, chega aí que eu sou profissional, mano. Eu também. Mano, o cara não quer morrer. Eu também. Ah. Aí, é rato. Você é profissional? Falou que é profissional? Ah, eu matei um cara aqui, pô. Eu sou profissional. Matei um cara. Você matou quanto já? Perdeu 40 de vida. De 40 de vida? É só usar o kit aqui, ó. Eu tô mech, pô. E você, tá? Já matou quantos? Eu achei ninguém. Vem cá, para nós ganhar o jogo. Vocês têm que ficar junto comigo, cara. Segue. Eu sou profissional, pô. Profissional de Fifa. Eu nunca ouviu falar, não, Cafajeste? Eu também sou, mano. Mano, eu duvido, eu duvido. É, quantos campeonatos você já participou? Eu duvido. Muita. Mentira. Ô, Cafajeste, já que tu é profissional mesmo, eu duvido você desviar de um tiro na cabeça. Vai, isso aí eu faço toda hora, cara. Eu também. Toda hora eu faço isso. Aham. Sei. Tem nada mais difícil, não, para me fazer? Sei lá. Fala aí, pô. Faça, pô. Sou profissional. Com um carro que não vai na água, que não... Ah, deixa. Bolei. E eu na essa mesmo. Você bolou, cara? Bolei. Bolei a frase. Ó, tem um bug que dá para andar na terra? Não, isso aí eu não pode fazer, não, porque eu sou profissional. Profissional não pode bugar. Eu fiz. O que você fez, cara? Ô, não pode não, tá? Se os caras pegarem, você é banido, sabia, né? Eu que sou profissional, eu posso falar com os caras lá, mas eu não vou falar, não. Tá bom? Pode deixar que eu não vou falar. Que tu usou, não, não, tá? Tá bom? O que ele fez? O que ele fez? Ele bugou na terra lá, não pode, não. Mas eu não vou falar para ninguém, não, pô. Moleque é maneiro. Valeu? Mano, eu fui ver o reporte. Pegou o carro? Ah, tá vendo ele buscar? Mano, eu fui ver o reporte para esse moleque, velho. Não, não reporta ele, não, pô. Moleque é maneiro. Eu sei, cara. Tô de troca, de troca. Tem demência? Será mesmo que você tem 20 anos? Tem, mano. Só jogar comigo que a gente ganha. Joga comigo que a gente ganha. Vocês querem aprender a jogar? Vocês querem a dica? Ô, tão atirando, tão atirando. Corre. Só corre. Opa, tô tomando tiro de outro lugar. Nós perdeu porque os caras não jogaram com a gente, pô. Aham. Rangerinho, saco derrubado. Me segue aí que eu sou profissional. Me segue aí que eu sou profissional se eu jogar esse jogo pra caraca aqui. Já ganhei vários campeonatos. Você é quem? O 4? Já que você já ganhou vários campeonatos, eu ganhei também, ó. Agora, pô. Eu quero ver o de Logano agora, né? Que graça, senhor. Boa, eu gosto de gente assim, ó. Beleza, então, pô. Beleza, se não acredita. Se não quiser acreditar, não acredita, tá tranquilo. Já encontrei com uns 4 jogadores de campeonato aqui e morreu ligeiro. Morreu ligeiro? Ligeiro é o que que vocês falam? É rápido? É. Ah, entendi. Normal, né? Também é normal o cara morrer rápido. Na vez, calor rápido e morre. Mas toda vez... Toda vez é tensa, pô. Toda vez não dá certo. Não, mas relaxa, pô. Relaxa que eu sou jogador profissional aqui. Eu vou carregar vocês, beleza? Só ficar do meu ladinho que eu carrego. Vai levar a gente nas costas? Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. O que que tá ouvindo aí? Todo mundo tá ouvindo, velho. Você não tá vendo a gente conversando aqui, não? É, pô. Acho que é viado, pô. Tem game, moleque? Que, porra. Tu é irmão desse cara aí que tá falando? Mas beleza. Pode vir comigo que eu carrego. Ó, ó. O cara nas costas aí. Eu já tô vendo que eu vou ter que ir aí te salvar, né? Isso aí, né? Porque quem tá aqui sou eu. É, você que tá aqui, pô. Isso aí. Pega a mochila aí, pô. Eu que que eu fiz, não fiz nada, pô. Você pegou meu kit, seu viado. Você quer um kit, tá, mano? Não, não. Tá tranquilo, pô. Tô gastando. É porque os profissionais falam tudo sério, eles não brincam, não. Ô, ô, segue aqui. Segue eu, segue eu, segue eu aqui. Tá, irmão? Tá, hein? Não, não. Não, não. Aqui o que eu falei, não? Não, nada a ver, irmão. Não, aqui os profissionais, eles roubam até aqui, mano. Relaxa. Mas não fica triste, não, pô. Eu roubo outro, se tu quiser. Sou profissional, mano. Pro player de Free Fire. Pô, teve o campeonato que eu joguei, mano. Eu fiquei com um de vida no finalzinho, mané. Aí, pô, na moral, aquele ali eu caguei. Segue, segue eu lá no Facebook lá. Cafa Geste lá, que tu vai ver lá. Minhas vitórias lá, pô. O campeonato. Vai seguir, vai seguir. Contra aí, tu. Tu é cheio de duplo sentido, hein, cara? Vem comigo, vem comigo. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Já derrubei um. Ih, o cara me derrubou. Puta que pariu. Que filho de uma puta. Ó, matei um. Já levei vários, hein. Ah, para, mano. Deixei o cara com um de HP pra tu, pô. Ah, tem cara vindo de carro aqui, ó. Tá alguma coisa de outro, pode morrer. Otário. Ô, segue o profissional aqui, pô. Já foi mais um, beleza? Bora, bora. Mata ele, mata ele, mata ele. Foi, mais um. É bom. Além da água, além da água. Aí, costa, costa. Mais um. Foi mais um. Boa. Boa. Boa, não, gordinho. Nossa, isso que miserável é você, matando os caras aí. Ah, mano. Tô falando pra tu que nós é profissional. Você não tá acreditando. Vai, vai, vai. Tô curando, hein. Ah, eu vi os caras atrás de nós aí, ó. Relaxa, pô. É nosso já. Nossa, uma porra. Tem uns caras muito bons aí, né? Tem não, cara. É nosso já, pô. Já falei que é nosso. Ganhamos, viu? Respeita, porra. Eu sou profissional. Eu sei quando nós vai ganhar, pô. Tá maluco? Olha quantos eu matei aí, pô. Respeita. É capazeste, viado. Pode falar que eu sou bom, pô. E parabéns pra você que se ama e fuder. Me arranha e começa a gemer. Obrigado. Agora para e fica de quatro. Fica de quatro, fica de quatro. E parabéns.